Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Hoje vamos pegar o Riff de Beat It do Michael Jackson. Geralmente temos feito por estágio, o estúdio está rolando por aqui, porém hoje eu vou na verdade dar uma dica a cada corda para a gente fazer. Qual vai ser a melhor escolha de dedo e qual vai ser a melhor maneira que a gente vai ir de uma corda a outra. Vale a pena notar que diferente de vários de nossos vídeos, não estamos em drop D hoje, estamos em standard tuning, ou seja, nossa sexta corda está em Mi. Logo aqui no início do riff, eu já estou partindo com uma digitação que geralmente é usada na pentatônica com as cordas soltas, ou seja, assim na sexta, assim na quinta e assim na quarta corda. Logo no início eu vou ter nas casas 0 e 3 as minhas duas primeiras notas desse riff. Passando para a corda de baixo, eu vou usar essa digitação com o dedo 1. E agora para alcançar essa outra nota mais longe aqui, que vai vir na quinta casa, a melhor digitação para mim fica com o quarto dedo por lá. Nesse próximo trecho aqui eu vou ter um hammer on, ou seja, uma martelada vindo do meu terceiro dedo. Esse hammer on vai acontecer quando eu toco a minha nota na quarta corda, segunda casa, e aí venho com o meu terceiro dedo por cima, martelando a próxima nota na quarta casa. Para minha última nota eu vou dar uma ideia diferente do que muita gente faz. Muita gente toca na quarta corda solta, que é um rézinho aqui no final. Porém, para a gente poder dar um vibrato nessa nota, não tem como fazer na corda solta. Então a ideia que eu te dou é que você faça ela na quinta corda, quinta casa. E a única diferença entre a primeira vez que você faz o riff para a segunda vez é que na primeira você tem dois rézinhos ali no final. E na segunda vez você só vai ter ele tocando uma vez e já corta. Vamos ver como é que ele fica inteiro? Vamos ver como é que ele fica inteiro? Valeu demais galera, até a próxima.